Olá galera, sou Henrico Ribeiro, Audiorfluo, e assim como você, eu amo música. Hoje eu vou falar sobre o novo álbum do Vince Staples, Big Fish Theory. Vince Staples é um rapper californiano de apenas 24 anos, é uma das figuras mais aclamadas do universo hip-hop nos últimos anos, aparecendo ao lado de gente como Kendrick Lamar, Earth Sweatshirt, Tyler the Creator, como um dos maiores nomes do gênero a debutar nessa década. Com essa pouca idade o Vince já colaborou com muita gente de peso dentro e fora do mundo do rap, conseguiu uma audiência bem grande desde o seu primeiro álbum de estúdio, Summertime 06, um trabalho que eu pessoalmente não curti muito, apesar de reconhecer sem sombra de dúvidas a qualidade do rapper, enquanto letrista e como um artista de visão a se perceber pela coesão de ideias que eram apresentadas naquele disco ali. Por outro lado, no EP lançado no ano passado, Prima Dona, o Vince deixou bem claro o porquê de ser considerado um dos artistas mais importantes do hip-hop contemporâneo, nos entregando um trabalho incrivelmente coeso, cheio de letras incrivelmente inteligentes e sensíveis que tratavam sobre os efeitos colaterais da fama, do dinheiro, do sucesso na indústria da música, mais ou menos como o nosso amigo Kendrick fez no seu disco de 2015, To Peepa Butterfly, incluindo os momentos mais emotivos, os paradoxos e a confusão mental causada pela dualidade entre alcançar um sucesso comercial que você sonhou quando criança e tal, almejando ter metade da notoriedade de um cara como Tupac, por exemplo, e o duro contraponto da realidade e das dificuldades de se lidar com esse status ao se manter a sobriedade sob vários aspectos, mas com uma abordagem muito mais obscura e depressiva do que se via lá no To Peepa Butterfly. Esse EP, inclusive, foi uma espécie de homenagem à cantora Amy Winehouse, que ele considera um grande exemplo de vítima desse contexto todo. Enquanto grande parte dos lançamentos anteriores do Vince não tinha me convencido muito em termos mais gerais, esse EP aqui escancarou a visão artística do cara pra mim, visto que ele realmente fez um trabalho muito conciso na construção desse registro, incluindo uma série de performances bem sombrias, algumas faixas com sonoridades bem inusitadas e experimentais, e um vídeo sensacional de 10 minutos de duração pra acompanhar o lançamento. Naturalmente eu fiquei esperando algo bem interessante por parte de Vince nesse novo álbum de estúdio aqui, Big Fish Theory, especialmente depois dos bons singles que foram divulgados desde o começo do ano, Bag Back, Rain Come Down e Big Fish. Primeiramente eu vou falar do Rain Come Down. Foi um breve vislumbre da violência, da depravação da vida nos gays lá nos Estados Unidos, e traz o Tidal Assign, um cara que quase sempre é muito indiferente nas suas colaborações, cantando de forma quase poética, uma simples linha que pode parecer meio redundante, mas que carrega um significado muito forte dentro da mensagem que o Vince quer passar aqui. Dando pelo menos três significados pra essa chuva pela qual o Dollar Sign tá clamando durante a música. Sangue, sexo e dinheiro, que ele vê como os grandes pilares do universo do hip hop hoje em dia. Na sua visão bastante, é claro, pessimista sobre todo esse contexto aí. É inegavelmente uma faixa bastante obscura, minimalista, de teor bem pouco esperançoso, que já mostra mais ou menos a proposta geral do Vince pro Big Fish Theory, de forma bastante impactante. We can do, we can do... E se esse single não deixou claro o suficiente a intenção do Vince Saples de trazer pro novo álbum, de forma bem marcante, os descontentamentos dele em relação ao cenário atual do hip hop, com todas as suas idolatrias, o cinismo, a falsidade, a faixa Back Back fez isso de forma ainda mais aberta, com o Saples realmente colocando as cartas na mesa e dizendo que muita gente simplesmente desconhece o real significado do hip hop. Não só como uma subdivisão da música enquanto forma de expressão artística, mas principalmente como um meio de viabilizar uma mudança de vida pra uma série de pessoas, uma forma de vencer mazelos, preconceitos e tudo mais. Ele já falou bastante anteriormente sobre como acredito que esse cenário atual aí é deturpado. E aqui ele usa esses beats super pesados, sintéticos, com bastante influência do grime, pra articular uma crítica ainda mais direta, chegando a usar o termo sacrilégio pra descrever as atividades de alguns rappers aí. Mais uma vez, a presença e a performance do Vince são muito poderosas e se conectam muito bem com os instrumentais, que são completamente diferentes nas duas faixas, mas que ao mesmo tempo carregam um tom obscuro e ácido em ambos os momentos. O single Big Fish não perde em nada pra essas músicas aí, mesmo sendo uma faixa muito mais acessível e, claro, contendo a presença do Juicy J, o que é no mínimo surpreendente, visto que o posicionamento desse cara é completamente diferente do Vince na maioria do tempo. Enquanto o Staples costuma rejeitar todo e qualquer tipo de status nas suas entrevistas e tal, o Juicy J é um cara bastante notório por ostentar todo o seu dinheiro e fama toda hora, inclusive se você der uma olhada nas letras dessa música, vai notar que o tom dela é bem diferente das anteriores, como já se vê nesse refrão que é puramente ostensivo, com o J dizendo que conta a sua grana pelas centenas de milhares. A princípio eu fiquei um pouco confuso com essa letra, porque ela vai justamente na direção contrária a muito do que já se ouviu por parte do Staples antes, e ela certamente não corresponde às filosofias que ele normalmente prega, como eu acabei de mencionar aí. Mas, mais tarde, ouvindo essa faixa dentro do conceito do álbum, entendendo melhor os temas e a estrutura por trás do novo disco do cara, eu fiquei bastante satisfeito com essa música, não só pela forma como ela soa, até porque eu acho ela uma das músicas mais contagiantes do Big Fish Theory, com esses sintetizadores curiosamente aquáticos, o ritmo marcante, o flow liso, liso, liso do Staples, mas pela forma como ela se desenvolve de uma forma bem interessante dentro desse contexto super rico e poderoso que o jovem rapper trouxe para o seu segundo LP. Bom, sem mais delongas, já dá para dizer que esse disco me agradou muito mais do que qualquer coisa que eu ouvi por parte do Staples antes, e eu fico muito feliz de ver que as minhas expectativas pós-primadoras se confirmaram. Esse álbum traz uma série de colaboradores que tem tudo a ver com a proposta e com as ideias do Vince para o disco. Essa tracklisting de 12 faixas de 36 minutos de duração flui que é uma beleza, com uma música mais pegajosa que a outra, a produção é criativa, é colorida, é variada, é dinâmica, esse disco tem tudo aquilo que um ótimo disco de hip hop precisa. A começar com a fantástica faixa que abre o disco Crabs in a Bucket, que você não pode ficar parado enquanto ouve. Você já nota que esse não é um álbum convencional, esses chops de sintetizador aliados aos simples vocais que criam uma atmosfera muito distópica aí, que me lembrou algo que o Arnold Tricks Point Never faria. E de repente entra esse beat quebradaço, super distinto, junto com o Vince, que está em um flow muito fera, numa estrutura de rima tão precisa e surpreendente quanto o próprio instrumental, que é quase um posto de upstep, que é produzido por ninguém mais, ninguém menos, que nosso amigo, é claro, de assim, Vernon, olha só, mas que poder facilmente estar em um EP do Burial, por exemplo. Acho muito fortes as analogias que o Staples faz de pessoas tentando sair de uma situação difícil, tentando mudar um panorama desfavorável, como um bando de caranguejos em um balde que ao tentar escapar, cada um de um jeito diferente, desordenado, acabam impedindo os outros de sair, consequentemente a si próprios também. É claro, uma metáfora para as comunidades pobres dos Estados Unidos, onde cada um tenta dar o seu próprio jeito para sair dessa situação, tentando se aliar com indivíduos diferentes, acaba prejudicando toda a comunidade de um jeito ou de outro, enfim. É uma baita música de abertura que mostra que o Vince realmente chegou para lançar o seu melhor trabalho, provando toda a sua maturidade e precisão, não apenas para traçar paralelos muito interessantes nas suas letras, mas acima de tudo para construir um panorama ainda mais rico e poderoso do que o que ele fez no seu OIP anterior. E vale lembrar que o título Big Fish Theory é porque essa teoria do peixe grande diz que um peixe só pode crescer até o tamanho do seu aquário, proporcionalmente, pelo menos. Então, o que ele quer dizer é que o nosso ambiente, o nosso contexto, determina de forma muito forte quem nós somos e o que nós podemos fazer, mesmo que o nosso potencial inerente seja muito maior do que aquilo. Então, é uma série de metáforas muito interessantes que eu acho que o Vince, mais uma vez, já prova a sua genialidade, a sua inteligência, a sua capacidade de traçar paralelos muito legais já no título do disco. A faixa Love Can Be, com participações do Damon Albarn, Kylo Kiss, que já aparecia na Crabs in the Bucket, e o Ray J é outra prova dessa preocupação que o Staples teve com a sonoridade no Big Fish Theory, indo além simplesmente das suas letras, das suas rimas, mas atuando de forma bem assertiva sobre a construção de toda uma atmosfera. É uma faixa bem curta que nem chega aos 3 minutos de duração, mas que tem uma série de momentos bem distintos dentro da sua estrutura, começando com esses efeitos super distorcidos que vão acompanhando a voz do Albarn, que também está distorcida. Antes do beat super excêntrico do GTA entrar com a Kylo Kiss, o Staples mesmo só aparece lá na metade da música e o curioso é que ele aparece bem pouco aqui, deixando seus colaboradores liderarem a música realmente, mas quando ele entra, manda uma bomba atrás da outra sobre a forma como o dinheiro influencia as relações e como a palavra amor toma um significado completamente diferente nos dias de hoje, em função, é claro, da grana. Gostei das várias referências ao Kendrick nessa faixa e como muitos devem saber, é uma das muitas influências no trabalho do Staples. Acho realmente muito interessante a forma também como o Staples, que é esse rapper super excêntrico, jovem, introspectivo, inteligente pra caramba, consegue deixar sua marca em cada uma dessas faixas, mesmo deixando muito de cada uma delas nas mãos dos seus vários colaboradores. O disco todo tem essa mesma aura introspectiva, ácida e obscura que o Staples costuma trazer nos seus EPs, enfim. E isso tudo mesmo em meio a uma série de beats super coloridos, super marcantes, cheios de ritmos quebrados, alguns momentos mais gruvados como a Big Fish, a ótima 745, que é uma crítica convicta à ostentação que pra ele é mais valorizada do que qualquer coisa no hip hop hoje em dia. Ou a super pegajosa Party People, que é certamente a música mais sarcástica do álbum, com refrão zaço que gruda e não solta mais, e uma sonoridade bem puxada pra algo mais dançante mesmo, que tem, claro, tudo a ver com as letras, ainda que aquela introspecção esteja lá presente todo o tempo. Essa é outra característica muito marcante do disco que vale a pena mencionar. O ritmo das músicas é bastante marcante e tem um papel muito importante no todo. Pra mim, essa sonoridade meio dançante que emula o som dos clubes, das pistas de dança, o rhyme e tal, é uma ferramenta que o Sepples usa pra reforçar a sua crítica. Ele poderia facilmente ter usado uma paleta de sons menos expressiva e acessível, como fez o Prima Dona, por exemplo, e os resultados seriam fortes de qualquer forma, porque teria ainda assim muito a ver com aquela introspecção que eu mencionei, essa depressão que o rapper revela em vários momentos do disco, como na belíssima Alissa Interlude, que mais uma vez homenageia a Amy Winehouse com esse tempo de uma entrevista que acabou no documentário sobre a cantora aí há pouco tempo atrás. É uma faixa bem curta com a maioria das faixas no álbum e o Sepples canta um verso bem breve, mas que carrega um peso muito grande pro disco como um todo. Então você nota que tem uma série de temas sendo tocados aqui, alguns bastante abertos, que aparecem como reflexões sobre a cultura do hip hop, a sociedade como um todo, as falhas das convenções sociais e alguns são muito mais pessoais dando margem pra uma série de interpretações diferentes. Nesse caso aqui ele fala sobre uma garota que significava muito pra ele e que aparentemente morreu deixando ele em um estado de espírito bastante depressivo e impotente. É mais um exemplo do caráter íntimo do álbum. Só que ao mesmo tempo você tem essas bombas de faixas que te dão vontade de pular, de dançar, sei lá. É uma coisa meio confusa, sim, mas eu acho que funciona muito bem porque é justamente uma potencialização das mensagens que o Vince traz pro disco aliados, é claro, às características pessoais dele que eu acho que são muito importantes que sejam deixadas bem claras em um trabalho artístico. E também, é claro, não atuando da forma que eu pelo menos julgaria mais óbvia e então por isso eu acho bem interessante também. Nesse sentido eu acho que a ideia central desse álbum me lembra bastante algo que estava muito presente no disco do Danny Brown do ano passado Atrocy Exhibition. Assim como naquele álbum que tem umas pedradas, umas faixas muito pegajosas e muito contagiantes com altas séries de experimentos sonoros e tal. Eu vejo Big Fish Theory como um trabalho híbrido que soa tão empolgante e divertido quanto pessoal e depressivo. Acho que dá pra traçar alguns paralelos com o demo do Kendrick Lamar desse ano também que entra nesse balaio. Pra finalizar quero só dar o destaque pra fantástica Yeah Right que traz um line-up dos sonhos como eu dificilmente imaginaria que fosse acontecer tão cedo. Essa música é produzida por ninguém mais ninguém menos que Flume e o produtor da PC Music Sophie que constrói um instrumental incrivelmente colorido e denso que é basicamente uma mistura de bubblegum bass com o industrial. É isso mesmo. Uma atmosfera bastante distópica que mais uma vez reforça as críticas dos staples dessa vez questionando a imagem que muitos rappers passam pro público sempre tentando mostrar que são ricos e que só são levados a sério por causa do sucesso da fama e dessa idealização de bem-aventurança que acabou se criando ao longo do tempo. Você só é bem-sucedido se você for rico se tiver um carro se tiver essa ou aquela roupa etc. Mas até que ponto isso é real pergunta o Vince Staples Mais uma vez aqui ele se põe um pouco de lado dando espaço pra duas figuras ilustres e aí vem a outra parte daquele lagnã que eu estava mencionando que é o nosso amigo Kendrick Lamar e a produtora e cantora australiana Kuka que é uma espécie de personagem incrivelmente excêntrica tal como o próprio Sophie eles caminham lado a lado o Flume a Kuka e o Vince já tinham colaborado em uma faixa do Flume o curto tempo de duração dessa faixa aliada toda essa informação todos esses ritmos detalhes e vozes diferentes que não se embolam que fique claro torna essa faixa um momento bastante curioso especial dentro de um disco que já é na sua totalidade incrivelmente complexo e denso com certeza minha música favorita aqui nesse disco muito bom Bom, eu acho que pra um disco com 12 faixas esse disco se destaca por ser muito coeso as únicas faixas que eu acho assim que tem refrões um pouco menos poderosos são a Seymour e a Homage que eu acho um pouco menos interessantes do que o total mas elas não chegam a ser músicas ruins são só menos memoráveis que grande parte da tracklist a produção é fantástica nesse disco eu acho muito interessante de uma visão muito grande você pegou toda essa galera do techno daquela cena de Los Angeles e tal e colocado eles em um disco de hip hop e ele continua sendo um disco de hip hop muito bom muito coeso e muito característico também e agora eu acho que com esse disco se existiam dúvidas de que o Seypus é realmente uma das figuras mais importantes da década até agora o Big Fish Theory na minha opinião chega pra mostrar que essa lista precisa ser repensada então meus amigos eu só posso recomendar esse disco pra vocês a minha nota pra ele é 8.3 é um disco viciante eu tenho ouvido ele direto quase todo dia desde que ele saiu e é isso se você já ouviu esse disco o que você achou curtiu ou não curtiu escreve aí nos comentários se você gostou desse vídeo inscreve no canal porque logo vai ter mais vou ficando por aqui espero que vocês curtam esse vídeo espero que vocês curtam esse álbum eu gostei pra caramba e é isso aí vou ficando por aqui acompanha a gente lá no Facebook acompanha a gente no Instagram logo mais vem aquela listinha de melhores discos do ano até agora e é isso falou valeu tchau 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 Tchau